A Câmara de Santarém vai atribuir a Medalha de Ouro da Cidade no próximo dia 10 de junho à Escola Superior de Saúde de Santarém. A informação foi dada pelo Vice-Presidente do Município, João Teixeira Leite, durante a cerimónia de comemoração do 50º aniversário da instituição, que decorreu na tarde desta terça-feira, 16 de maio, no auditório da escola. A sessão contou com apontamentos musicais, uma conferência dada por Maria de Belém Roseira, e foram homenageados docentes e não-docentes pelo serviço prestado à Escola Superior de Saúde de Santarém. Foi também descerrada uma placa evocativa do aniversário da instituição. Leia jornais em papel. Não seja antiquado.